Conforme relatos destas pessoas que estiveram presentes no local, a polícia esteve no bairro para pôr fim a festa que estava a decorrer naquela zona. E a intervenção destes efetivos não agradou estes moradores. Eles bem baixam, eles acham dono com música, com que essa coluna pequenota toca. Ele é bacana e canta que a polícia toma a coluna. Estávamos um colega de nós que é professor, que se afirmava, que se afirmava, que se passava. Eles comem, que queria, para hoje, que se passe. Eles bem naquele senhor, eles fogam aquele senhor, eles dão na roça, eles tomam no móvel. Mas um jovem que saiba junto com aquele senhor, sei lá, firma aquela coisa que passa, aquele naroça, que a polícia dão. Eles viram para aquele outro colega, aquele que está junto, eles fazem a mesma coisa, eles dão na roça, eles tomam no móvel. No meio da confusão, estas testemunhas relatam que a polícia começou a fazer disparos contra as pessoas, acabando por atingir um jovem de 27 anos com um tiro nas costas. Dizem ainda que Alex Varela, mais conhecido por ADA, não recebeu os cuidados médicos da vida. Um corre, corre em atrasse. Como eu é policiata de tiro, é pinchão. Dei em perna, tudo de giro, é pinchão, tiro para ele, para matar, apanhar para mim. A minha filha era o tiro do sabás a sangue, para a esquadra. A bala que foi removida? Não. Eu tinha a bala, a andra, bem, fica ali no ombro. Mas ontem já a bala, estando ali no corpo, porque tinha dor, tinha canto de baixo, tinha febre, um papelão, mão na boca, se pôr na casa, se pôr na casa, se pôr na casa, se pôr nas organizações, estão no levo ali. E ainda se tem ele cogema, braço e a íntia, com o rosto, com tudo, já vira preto, ainda se tem ele cogema, dentro de cadeia, baixo o banco, metendo. Sem saber o porquê da prisão destas pessoas, estes residentes pedem por justiça. No entanto, dirigimos até as instalações da BAC, e a informação que obtivemos é que estas pessoas serão apresentadas ao tribunal. A CIDADE NO BRASIL